Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Era, a história por trás do logo, filme dirigido por Ben Affleck, um longa da Amazon que tem distribuição nos Estados Unidos com o selo da MGM e no resto do mundo, cumprindo acordos antigos e internacionais, a distribuição é da Warner. Temos aqui, na minha opinião, o melhor filme dirigido pelo Ben Affleck até hoje. Fiquei bem surpreso mesmo, pessoal, porque eu até estava fazendo a cobertura sempre nas lives de sábado, 21 horas horário de Brasília, aqui no canal, e eu dizia o seguinte, que eu duvidava um pouco da capacidade de Air se desvincular de uma grande propaganda da Nike e de Air Jordan. É uma boa surpresa e eu estou impressionado, porque sim, tem o teor de propaganda também, mas a distribuição de informação que o filme consegue fazer é bem impressionante. A história de produção de Air começa com a aparição da Blacklist, do roteiro escrito pelo Alex Convery, isso foi em 2021, e depois a Amazon acaba comprando o projeto, coloca o Ben Affleck como realizador e aí começa a correria do Ben Affleck, que ele vem falando no circuito de entrevistas. Primeiro te conseguir o apoio da Nike, que não seria um problema tão grande, mas depois o que ele consideraria fundamental, que era conseguir a aprovação e a bênção do Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história para muitos, eu também considero, e o Ben Affleck mostra no filme também que ele considera o Jordan o maior de todos os tempos no esporte. E sempre que nós temos esse tipo de problema, lidando com personagens vivos, lidando também com marcas enormes, você se pergunta até que ponto você vai conseguir trazer a controvérsia, até que ponto você vai conseguir desvincular essa narrativa de uma propaganda ou apenas da promoção de uma chamada história oficial. Mas eu vou falar para vocês que a maioria das decisões criativas foram muito bem feitas aqui. A primeira delas é de apresentar em uma hora e cinquenta minutos um recorte muito específico, que teria duas alternativas. A primeira é de focar apenas na imagem do Michael Jordan. E isso poderia trazer e acarretar inúmeros problemas, afinal de contas, você teria que direcionar o protagonismo para o Jordan. Ou você situaria apenas o filme numa negociação de bastidores, que é isso que acontece. E é esse o trunfo de Air. O que nós temos, no final das contas, é um grande estudo também do processo de tomada de decisão que envolve a consolidação da Nike no mercado de basquete. A empresa passava por muitas dificuldades até 1984, tinha como rivais, especialmente a Adidas e a Converse, não conseguia uma ampla entrada nesse espaço, não conseguia assinar bons acordos, e tudo mudou com a assinatura de contrato do Michael Jordan. Então é tudo isso que o filme explora. A questão do risco envolvido, a questão de assinar com uma lenda, que se tornaria uma lenda, né? Mas o que eu digo é o seguinte, que o espectador, ele tem essa visão do Michael Jordan como lenda, e é difícil você não colocar isso para consideração. E o Ben Affleck sabe disso também. Ele sabe que você vai para um filme como Air sabendo do sucesso da Nike, do sucesso de Air Jordan, de tudo que o Michael Jordan representa, e até por isso ele deixa o Michael Jordan como um codjuvante. Ele não quer dar espaço para o Michael Jordan, porque senão teria que transferir toda a responsabilidade para ele. O que nós temos aqui é um estabelecimento de vínculos, intermediários, e todo o processo de negociação de bastidores. Sonny Vaccaro, interpretado por Matt Damon, trabalha na Nike, mostra a preocupação com o fortalecimento da marca no competitivo mercado de basquete, dominado pela Adidas e Converse. Ele tenta convencer o fundador e CEO da Nike, Phil Knight, interpretado por Ben Affleck, a fazer todos os esforços possíveis para assinar com o Michael Jordan, contando no caminho com apoio de figuras importantes como George Ravelin, interpretado por Marlon Wayans. Air tem uma das melhores montagens de localização temporal que eu vi nos últimos tempos no cinema, porque o ano é 1984, Então você vai ter elementos da cultura popular, o uso das músicas que estavam em alta no período, questões referentes à música, TV, cinema, política, porque era o ano da eleição presidencial, por exemplo, entre o Reagan e o Mondal, até espaço para propagandas icônicas, como a da Apple, que foi dirigida pelo Ridley Scott. A partir disso, Air passa muito tempo nas mesas da sede da Nike, com um número considerável de informações importantes para o público. E o Ben Affleck não tem medo de usar anotações para mostrar como a Adidas dominava o mercado de basquete, com contratos enormes e estrelas consagradas do esporte, que também era o caso da Converse. A partir disso, tenta mostrar como o ano de 84 foi o ano de virada para a própria Nike. Uma coisa que eu confesso que eu não gostava muito nos filmes do Ben Affleck até Air era de que ele buscava expandir a experiência dos seus filmes a partir da figura Ben Affleck, a partir do método de atuação Ben Affleck como se ele fosse o maior diferencial da experiência de cada filme. Em Air isso muda um pouco, porque sim, ele interpreta um personagem extremamente importante, só que é coadjuvante. Tem trejeitos que são explorados, como o do CEO que gostava de colocar os pés descalços na mesa, que tinha as regras estabelecidas também de como a Nike deveria se portar como empresa, inclusive uma das regras é não siga as regras, mas enfim, são elementos secundários e detalhes que são importantes no geral. O Phil, que é o personagem do Ben Affleck, no entanto, ele nunca toma conta do espaço. O foco é todo direcionado para o Matt Damon. E aí, como eu disse, existem diferentes percepções de como você vai lidar com o sucesso de Air Jordan, e eu acredito que a escolha de mostrar os bastidores, o processo de tomada de decisão, de negociação complexa, acaba valorizando muito a experiência, porque desperta a curiosidade do público. Você sabe que Air Jordan é uma marca consagrada, mas o que levou até isso? Como as pessoas conseguiram fazer o marketing, produzir também de forma muito rápida, uma estrutura de produção e convencimento do Michael Jordan? Então o filme nunca vai dar espaço para o Jordan, porque senão, obviamente, ele tomaria conta da narrativa e desvirtuaria o desenrolar da história. Os seus pais são usados como mediadores nessa complexa negociação que envolve três empresas, e a porta-avó seria a mãe, a Delores, que é brilhantemente interpretada pela Viola Davis. Vários conceitos interessantes são moldados durante o filme, mas o que mais é discutido e ressaltado pelo Ben Affleck e equipe é o seguinte, de que um astro que estava assinado com Adidas ou com a Converse, ele usava um tênis criado pela marca, e no caso da Nike e de Air, a experiência seria gerada a partir do Michael Jordan. Seria um tênis que representaria também o Michael Jordan e o seu perfil. A Adidas já tinha modelos icônicos, por exemplo, mas só a Nike conseguiria garantir essa exclusividade. Então, assim, você tem todo o desenrolar dessa história, mas junto disso, uma propaganda, que é uma propaganda muito longa, inclusive, da Nike. Isso envolve o projeto, a seleção do logotipo, a forma como o marketing trabalha, e uma das principais restrições que eu tenho sobre Air é o fato de que tudo que a equipe considerou como secundário acaba sendo transferido para a responsabilidade do personagem do Matt Damon, que se torna a principal figura representante da Nike no caso. O Ben Affleck mais ou menos deixa a seguinte mensagem. É um esforço coletivo? Vamos reconhecer todo mundo com uma cena de abraço depois de uma vitória? Sim, mas vamos concentrar as responsabilidades no Sony, o personagem do Matt Damon, para não gerar uma complexidade ainda maior. Então existem questões que até poderiam levantar polêmica sobre a origem do nome Air, sobre a questão de valores mesmo, de uma fatia de porcentagem de lucro para o Michael Jordan. Isso é explorado também de maneira aleatória e nunca como prioridade. Poderia se tornar prioridade. Eu não sei até que ponto é uma exigência da Nike de não discutir detalhes ou se apenas uma questão de roteiro mesmo que eles não consideraram como algo preferencial. Uma outra coisa que eu senti falta também é de uma análise um pouquinho maior sobre o mercado de basquete em 1984, porque você tem essas marcas gigantes, a fatia de cada marca no mercado, o que representava, os atletas que estavam assinados, mas nunca uma discussão maior sobre a dificuldade da Nike de se consolidar no basquete. Afinal de contas, já era uma empresa enorme. Nesses casos, para beneficiar a narrativa, se constrói quase que um argumento fatalista de que o caso de assinar com o Michael Jordan era tudo ou nada para a companhia nessa área. O que eu destaco aqui é o crescimento e maturidade do Ben Affleck como realizador, que se mostra muito mais confortável com o uso do primeiríssimo plano não no Ben Affleck, mas agora direcionado para o Matt Damon. Então, as expressões do Matt Damon vão te trazer uma percepção positiva ou negativa, dependendo do caso, sobre o andamento da negociação. A grande intermediária para tudo isso é a Viola Davis. Eu senti que as melhores contribuições, no geral, de personagens coadjuvantes acabam sendo dela. Então, eu fiquei surpreso porque as negociações são interessantes. Poderia existir um empecilho de que você está, na maior parte do tempo, fechado no escritório, na sede da Nike, e o filme consegue trazer sempre surpresas, reviravoltas, se torna engraçado em muitos momentos, cria pequenas rivalidades. O personagem do Jason Bateman é bem aproveitado também. Então, existe mais além da propaganda. Poderia ser um filme 100% zona de conforto do Ben Affleck, Ben Affleck colocando o seu personagem como grande protagonista, como ele já fez em outras ocasiões. Só que não é o caso aqui para Air. Você vai ter, inclusive, o Ben Affleck tomando uma atitude que é bem rara para realizadores hoje em dia, que muitos não gostam, inclusive, que é de usar uma fatia considerável do epílogo para lidar com as consequências envolvendo a história real. Eu me senti tão envolvido nessa história que eu comecei a me perguntar poxa, mas e os números disso tudo? E depois ele vai te oferecer todo um trecho para explicar números, para explicar também sobre o destino de cada personagem apresentado. Uma boa surpresa para o começo de 2023. Para Air, nota 8. Um baita acerto da Amazon que agora retorna na janela de distribuição tradicional nos cinemas. Vai dar um período de exclusividade para Air nas salas, como os exibidores queriam, e depois vai chegar no catálogo Prime Video. E quando chegar, aliás, no catálogo Prime Video, vai se tornar uma excelente opção de streaming. Eu tenho certeza que vai ampliar ainda mais a popularidade do longa. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!